E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Rage Shadow Legends, mais um vídeo rapidinho hoje pra gente falar um pouco sobre as novidades que vem no Update 5.1. A Playa lançou hoje algumas novidades, então eu queria trazer aqui pra vocês em primeira mão, já pra gente ir dando uma olhada no que vem aí pra semana que vem, beleza? Vão sem mais delongas, vambora pro vídeo. Beleza, sem delongas, hoje vamos direto ao assunto. Update 5.1 Highlights, então isso aqui foi postado pela Playa. Então, basicamente eu vou ir lendo aqui, traduzindo pra vocês, mas aqui no início tá dizendo, tá dando um obrigado pra galera por ter jogado 2021, bem-vindo a 2022, blá 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 blá, várias coisinhas aí. Vamos ao que interessa aqui. Chaos Ore, então o Minério do Caos, vamos colocar assim, tá? Eu não sei direito como é que vai ser a tradução, mas a ideia seria Chaos Ore, seria Minério do Caos. Então, o Minério do Caos, ele vai ser um item novo que vai vir pro Raid Shadow Legends, tipo barras de ouro ou itens pra você forjar, né, que são itens que não são equipáveis nem nada, servem pra você usar pra alguma coisa. Então, o Chaos Ore, ele vai ser usado pra você refazer as estatísticas e substatísticas de um equipamento que você queira, tá? Basicamente é isso. Foi bem surpreendente isso aqui pra mim, eles nunca tinham mencionado isso em lugar nenhum, mas tá aqui, né, então vamos ver. Ele fala aqui que a ideia veio de que quando você recebe aquele artefato lendário numa dungeon que você tá fazendo aí, mais você percebe que as substatísticas e as estatísticas são ruins. Com o Chaos Ore, você vai poder refazer essas substatísticas e estatísticas. Antes que vocês perguntem, é lógico que você não vai poder escolher as estatísticas e as substatísticas, vai ser simplesmente rerolar, tá? Vamos lá, então basicamente o que ele tá falando aqui? Reworking an artifact will require silver and special item. Então, você vai gastar prata e o Chaos Ore pra refazer as estatísticas e substatísticas de um equipamento. Os equipamentos que vão estar disponíveis pra você refazer as estatísticas e substatísticas são apenas aqueles de 5 e 6 estrelas, tá? Você vai necessitar de o Chaos Ore, eu não sei se tem uma quantidade, ele só fala Chaos Ore, Chaos Ore, Chaos Ore. Então, não sei se vai ser, tipo assim, ah, vai precisar de 10 ou 5, ou se vai ser um só pra refazer um item, ou quanto maior a raridade do item etc, você tenha que precisar de mais, eu não sei direito, tá? Mas ele fala o seguinte, que a raridade do Chaos Ore precisa ser igual ou maior do que a raridade do item que você tá tentando refazer. O que que isso significa? Se você tem um item 5 estrelas épico, você vai necessitar de um Chaos Ore, pelo menos épico ou lendário, pra você poder refazer aquele item que você tá tentando refazer, beleza? Se você quiser refazer um item lendário, você obrigatoriamente tem que usar um Chaos Ore lendário. Mas o ranking, ou seja, o número de estrelas, tem que ser o mesmo do item que você tá tentando refazer. Ou seja, se você tem, de novo, uma luva épica 6 estrelas, você tem que obrigatoriamente usar um Chaos Ore 6 estrelas, que seja pelo menos ou épico ou lendário. Se você tiver um peitoral 5 estrelas raro, você vai ter que usar um Chaos Ore 5 estrelas raro, épico ou lendário. Se você tiver um Chaos Ore 6 estrelas épico, por exemplo, você não vai poder usar pra refazer esse peitoral. Por quê? Porque por mais que a raridade do Chaos Ore possa ser maior do que a raridade do item, o número de estrelas tem que ser exatamente igual no item e no Chaos Ore. Isso é bem importante pra você saber aí qual que você vai poder ter que usar. Tenha em mente também que cada artefato só vai poder ser rerolado uma única vez. Então isso é pra impedir que você pegue uma luva lendária, 6 estrelas, e fique rerolando ela infinitas vezes até você conseguir boas substatísticas. Você vai rerolar uma vez, se ela continuar um lixo, você vai ser obrigado a vender. Não tem um limite pra quantidade de Ore que você vai poder guardar na sua conta. Você vai guardar esse Ore no seu Ore Storage. Basicamente pra você achar o seu Ore, você vai vir aqui, vai clicar em um item, você vai pegar aqui o item, vai dar melhorar nele, e quando você der melhorar nele, aqui provavelmente abaixo de encantar vai ter uma opção de melhorar ou de rerolar ou refazer, alguma coisa assim. Melhorar tá aqui já, né? Melhorar, encantar e rerolar, refazer. Você vai clicar aqui nessa aba, vai provavelmente abrir desse lado aqui uma outra aba com todos os seus Ores aí, né? Que nem quando você vem em encantar, abre essa aba aqui com vários glifos, provavelmente vai abrir uma aba igual a essa com todos os seus Ores aí pra você usar. Tá dizendo aqui também que o jogo vai randomizar, ou seja, de forma aleatória, escolher novos status principais e substatísticas pra aquele artefato que você for refazer, tá? Se for um capacete, um escudo ou uma arma, que tem estatísticas principais fixas, né? A arma é sempre a estatística principal ataque, flat, o capacete é sempre a estatística principal vida, flat, e o escudo é sempre a estatística principal defesa, flat. Se for uma arma, escudo ou capacete, vai manter essa substatística de acordo com aquilo. Então o capacete vai ser sempre vida, flat, não tem como você mudar isso. Mesmo que você use um Iron War nele, um Chaos War nele, você não vai poder mudar isso. Isso vai continuar sendo da mesma forma. Agora, luvas, botas e peitorais pode mudar as substatísticas e a estatística principal pra qualquer uma delas. Se um artefato já tiver sido upado, ele vai manter as upagens. Ou seja, você tem, vamos supor assim, você tem um equipamento épico, você upou ele até o nível 4, certo? Então, o que que acontece? Ele vai ter, ele era de vida flat, vamos supor que é um capacete que fica mais fácil. Então o capacete vai ter vida flat no principal, ele vai ter, eu vou mostrar com um artefato que fica mais fácil, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um artefato que eu upei pra mais 4. Então, esse artefato lendário aqui, eu upei ele pro mais 4 já. Então ele é vida flat, ataque flat, precisão, dando o que a gente tá achando de crítico. E ele tem uma rolagem aqui nesse de baixo. Pelo que eu entendi, quando você for lá e for refazer, o que ele vai fazer? A vida flat ele vai manter, porque é um capacete, e ele vai ressortear todos esses daqui. Gente, eu não sei se pode voltar os mesmos. Se puder voltar os mesmos, na minha opinião, é até melhor, porque daí às vezes você tem uma taxa de crítico que você quer tentar manter, né? Mas se puder voltar a taxa de crítico, na minha opinião, melhor. Se ele simplesmente pegar esses 4 aqui, excluir e poder voltar. Se bem que é melhor e é pior, eu não sei o que eu prefiro, na verdade. Pra pensar agora, eu não sei o que eu prefiro, porque às vezes tem um equipamento que tem ataque flat, vida flat e defesa flat. Você vai rerolar isso aqui, o fato de você não poder voltar nem o ataque flat, nem a defesa flat, nem a vida flat, às vezes é bom, né? Mas se o equipamento já tem taxa de crítico, você quer que aquela taxa de crítico volte, às vezes se tá bloqueado pra ela não voltar, eu não sei. Eu vou perguntar o chat criador de conteúdo e assim que eu souber a resposta pra isso, eu vou lançar nos meus grupos. Não vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, né? Eu vou lançar nos meus grupos e aí se você tiver nos meus grupos, você fica sabendo. Se não tiver, você vai ficar sabendo quando o update vier e quando você fizer os seus testes aí. Mas enfim, moral é, quem ele vai fazer? Ele vai rerolar tudo isso aqui. Esse mais um que tá aqui embaixo, ele vai continuar aqui embaixo. Então a estatística que cair aqui embaixo, ela já vai vir upada, certo? A mesma coisa pra um equipamento épico. Então se eu for rerolar esse equipamento épico aqui, por exemplo, ele vai rerolar a defesa porcentagem aqui pra alguma outra coisa. E ela já vai vindo mais 16 upada. Ele vai rerolar todas essas estatísticas aqui também. Então vai sair a vida flat, vai sair a taxa, dano, crítico, pressão, ele vai colocar outras quatro aqui. É como se você tivesse uma bacia. Dentro dessa bacia tivesse papeizinhos escritos, o nome de cada substatística que pode tá no item. Dentro dessa bacia, você joga de volta a taxa de crítico, dano, crítico, vida, porcentagem e precisão. E aí você mete a mão ali e tira outros quatro. Mas o que acontece é, esse que caiu na terceira aqui, vai já vir com três rolagens extras. E o épico, normalmente quando ele vem mais zero, né? Quando ele não tá upado, ele não tem essa última substatística aqui. Quando você rerolar, ele já vai vir com essa última substatística também. Então basicamente ele só rerola tudo que já tá ali na sua frente. Porém, todos os glifos que forem colocados vão ser perdidos, tá? Então você rerolar coisas que você já colocou glifos é muito, muito ruim. Eles também falaram que pra artefatos de raridade mítica, não vai dar pra rerolar, pelo menos por enquanto. Eles não sabem se eles vão mais pra frente adicionar os Chaos Ore pra equipamentos míticos ou não. Mas por enquanto não vai ter Chaos Ore mítico. E eles falaram que por enquanto o Chaos Ore só vai tá disponível em eventos ou comprando com dinheiros, tá? E talvez se alguma coisa mudar no futuro, né? Vim alguma forma de você farmar Chaos Ore aí ou alguma coisa assim. Eles vão informar a gente de alguma forma, tá? Cara, eu particularmente assim, eu... Eu acho que esse item vai ser ok, né? Eu acho que ele não vai ser assim game changer, não vai ser game breaking assim, né? Por exemplo, eu peguei aqui, nesse último CVC, eu peguei aqui uns itens. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu peguei esse peitoral aqui. Ele é um peitoral flat, mas é um lendário de dano crítico. Ele tem ataque flat, taxa de crítico e velocidade, tá? Ele tem substatísticas razoáveis e a estatística dele é meme. Eu usaria um Iron War nesse item aqui? Usaria. Mas a minha esperança não seria muito grande. Porque ele pode vir em defesa flat, ele pode vir em vida flat, ele pode vir em resistência, ele pode vir nas substatísticas, vida flat, ataque flat, ele pode vir em tantas coisas ruins nas substatísticas, sabe? Que... Ok, eu vou usar o meu Iron War nisso aqui. Tem uma chance desse equipamento ficar melhor? Tem. Mas, sinceramente, não é pra criar grandes esperanças, grandes expectativas, tá? É... De novo. É um item ok. Eu, particularmente, não gastaria dinheiro com esse item aqui. No fim, no fim, é praticamente como se você farmasse o suficiente pra ganhar outro equipamento lendário daquela... Outro equipamento daquela... Igual àquele, né? Porque você vai estar rerolando completamente aquele equipamento. Então, assim, pra você ganhar um equipamento lendário, é... Seis estrelas, por exemplo, numa Dungeon 25. Eu não lembro quantas corridas você tem que fazer agora, mas é bastante. Tem que gastar uma boa quantidade de energia, uma boa quantidade de gemas. Então, como eu falei, ele vai ser um item útil, vai ser bacaninha. Mas, assim, de novo, não tenham super expectativas, né? Quantos equipamentos vocês farmam que vocês jogam fora? Esse vai ser só mais um. Então, pelo menos ele é mais um que você sabe que ele vai vir numa raridade boa e numa boa quantidade de estrelas. Mas se for um item muito caro, muito difícil de conseguir, whatever. Bom, e aí ele tá falando aqui sobre a facção do Shadow King. Eu já expliquei tudo no vídeo de ontem, não vou falar de novo. Mas o update, ele tá feito pra vir na semana que vem. Eles não disseram uma data. Deve vir terça, quarta, quinta, algum dia aí desses dias aí. Então, prestem atenção porque vai vir. Quando vier, vai ter a facção do Shadow King. O Shadow King, eles vão mudar a rotação de como funciona a guerra de facção. Então, eles já falaram que a guerra de facção do Shadow King, ela vai estar disponível pra você batalhar contra ela. Assim que tiver uma rotação completa das guerras de facção. Então, provavelmente só vai estar disponível na outra semana ainda. Mas, a necessidade pra você pegar a Lídia já vai estar mudada a partir do momento que vier o update, tá? E, por último, eles deram o Miscellaneous aqui. A gente vai ter mais 100 slots disponíveis pra compra no seu cofre, tá? Então, não é 100 slots disponíveis pra todo mundo que todo mundo vai ganhar. Você tem que comprar ainda assim. Só que agora dá pra aumentar mais do que o máximo que podia antes, tá? E vai ser adicionado também no filtro de artefatos, ranking e raridade. O que já deveria estar desde o começo do jogo, né? Isso, faz dois anos já que adicionaram essa desgraça. Mas, finalmente, eles estão colocando isso e também eles vão ter uma parada pra você selecionar e desselecionar equipamentos, de certa forma, ali no ranking. Que, na minha opinião, é extremamente necessário. Como eu falei, já deveria estar aqui. Cara, eu esperava mais desse update 5.1. Eu não esperava o Chaos Orr, mas eu esperava que a gente tivesse já as mudanças da taverna. E eu quero muito que venha logo essas mudanças da taverna, não só porque é uma coisa que necessita pro jogo, mas porque tem muitas outras coisas de qualidade de vida que tá faltando, que a Plarium ainda não mencionou. E que eles só vão mencionar a partir do momento que eles concluírem os planos atuais que eles têm, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu não vejo a hora de vir é a gente poder ter disponível mais espaços pra gente fazer de preset de time. Porque eles disseram que a gente vai ter uma mudança de como funcionam os presets de time. E eu quero que a gente tenha mais espaços aqui pra gente poder separar esses times. E também eu quero poder mudar a ordem dos times. Eu quero poder clicar aqui e arrastar esse time pra que ele seja o segundo time em vez do primeiro. E eu quero também poder arrastar os meus campeões pro lado aqui no preset de time, em vez de ter que tirar necessariamente o líder. E aí se eu quero colocar esse líder aqui, eu tenho que ficar tirando todos os meus campeões e refazendo todo o preset. Isso é uma coisa que tem que tá aqui já, né? Eu espero muito que isso venha logo. Então, bom, é isso. De novo, o update 5.1, a gente não sabe se vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas a Banana Gem falou que muito provavelmente vem na semana que vem. Quero que vocês me digam aí embaixo o que vocês acharam desse update. Se vocês também esperavam mais, o que vocês acharam do Chaos Orr? Fala pra mim aí embaixo o que vocês acham. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo. E tchau.